Bom rapaziada, estamos em mais um dia de guerra E por algum motivo estamos aqui em um novo mundo, com um novo mod e etc É porque o Naruto C tava bugado e todo mundo tava se dando hit e kill Depois que upava 3 status no máximo Então a gente veio aqui pra tá jogando esse mod de Naruto que eu nunca joguei Mas eu já gravei um pouco e acabei perdendo as gravações Então eu já consegui algumas coisas, tipo esse maguei que eu sharingan aqui E eu consegui derrotando o Tereba Eu sabia que esse sujei ia me trair galera, eu sabia que esse sujei ia me trair Toma, nossa tá, a vida dele vai reduzir ainda mais ainda galera, por conta desse clone Isso, mas o clone é muito forte Apanha do meu clone Apanha do clone, olha o original aqui Toma, nossa ele regenerou tudo, não regenerou não, tá com pouquíssima vida galera Derrotei o Tereba Nossa, eu ganhei o maguei que eu sharingan E esse Tereba é um pilantrinha Porque eu derrotei ele, porque ele tentou me enganar Pra eu tá conseguindo liberar o maguei que eu sharingan, eu tenho que derrotar um aliado Então o Tereba tinha que entrar no meu grupo, ou eu entrar no grupo dele E ele me derrotar ou eu derrotar Só que ele falou que ele ia virar meu aliado E etc, mas eu já sabia que ele ia tentar me enganar Pra pegar o sharingan, só que aí na luta Eu acabei vencendo, então nessa eu consegui O olho do Sasuke, que é esse daqui que eu tô usando E também tem alguns jutsus, tipo Um amaterasu, que essas chamas aqui nunca pagam E também tenho o nosso Suzano, e olha isso daqui, ele é bem Da hora o nosso Suzano aqui, cara Bom, mas os meus objetivos é claro, é eu ficar Mais forte e pegar o maguei que eu sharingan eterno Só que algumas coisas não mudou O Usuki continua sendo meu principal aliado E agora meio que o Tereba tá me devendo um favor Porque eu deixei ele me derrotar Pra ele pegar o maguei que eu sharingan também Só que ele tinha que me ajudar a pegar uma biju Porém, a gente ainda não tem força pra pegar a biju E é por isso que eu tenho que pegar o sharingan eterno Antes de tudo, tem o Iruka-seisei aqui Que te dá uma missão e etc, que eu já completei Que é derrotar ele pra se tornar um ninja Deixa eu colocar minha bandana aqui Que eu nem consigo colocar, ô tristeza Tá, agora eu consigo colocar minha bandana E aqui ó, tem um elemental Se eu derrotar esse bicho aqui ó Ele dropa jutsus Mas como eu sou estilo raio, eu só consigo estar usando jutsus do estilo raio E se liga galera, eu tenho esse daqui Que no caso é o Kirin Nossa, vai cair o bichão Eu acho que vai cair né E também tem o Black Panther Que eu venho aqui e solto Se liga galera, eu vou soltar Toma Ou seja, eu já tô ficando um pouco poderoso Porém, eu tenho que ficar ainda mais forte Pra pegar mais jutsus XP E eu consigo pegar esses jutsus XP Derrotando alguns inimigos Então é bom eu dar uma explorada aqui no mapa de Konoha Eu vou aproveitar que o Usuki deve tá por aqui Então, ontem a gente tipo, deu uma conversada E só que eu perdi os vídeos né Só que assim E o meu ficou muito parado Então eu decidi regravar também Bom, Usuki Eu tenho uns objetivos Mano, lembra lá do acordo que a gente fez com o Tereba de atrás da Biju Certo? Certo Só que a gente não tem força ainda pra conseguir a Biju Certo? Então vamos tirar o dia de hoje pra farmar então? Pode ser Eu tava indo atrás disso já Então ó, vamos fazer assim então Amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo local Pra tá indo atrás da Biju Pode ser? Pode ser, pode ser Então fechou, esse tapinha aqui ó Dá paz Eita, foi mó Dá paz de novo Mas eu fiz certo né É difícil que eu tenha o Sharingan Mas amigo, estou indo Falou Bom galera, como eu falei Eu tenho que dar uma farmada Como eu já joguei aqui nesse mundo Só que eu perdi as gravações Não é que eu perdi né Eu só fui meio burro e gravei no formato errado Eu já conheço algumas coisas Tipo, eu sei que aqui na frente tem o Hiruzen E também tem o Tereba, se eu não me engano Ô Tereba, é você mano? Sou eu sim Ih, tá, consegui Ah, seu Pou, seu Suzano Seu filantrinha É véi, porque tem um monte de ninja na floresta ali mano É muito fácil de ocupar Pode crer Uma pergunta cara O nosso plano ainda é de ir atrás da Biju amanhã Tá de pé? Claro, eu tô matando o Minato justamente pra conseguir todos os juros de selamento E também conseguir o TPzinho dele É sério? Será que eu consigo deltar o Minato? Acho que não né Tem Suzano, consegue Consigo? Com Suzano consegue Com Suzano consegue Cara, eu tô sem, eu tô sem chakra pra ocupar meu Suzano Mas calma, eu vou tentar colocar ele Vai lá Ah, vou te ajudar então Demorou Olha o que eu aprendi também O que você aprendeu? Ô, o Jutsu da Sombra Aham Aí ó, eu coloquei meu Suzano Só que eu fico muito lento de Suzano Mas eu não consigo acertar ele Quando você tá sendo Tenta trocar, tenta trocar Como assim? O Suzano, vê se você tem outra forma Como eu troco? Você ativa o primeiro Suzano E ativa o segundo? E daí você troca com o botão que você usa pra trocar o Jutsu, tá ligado? Ah, tipo assim ó Ativo Bom, calma aí Eu vou ter que subir todo o meu chakra, cara Que acabou Mas tá carregando mais rápido que ontem meu chakra Eu não sei porquê, cara Bom, isso é bom, eu acho É, ó Deixa eu ver Nossa, não Eu tenho que subir todo o meu chakra pra usar o Suzano Calma aí Ó, Tereba Vou ativar aqui o Suzano Ativei E agora aperto o botão pra trocar, é? É Se você tiver outra forma Se tiver chakra suficiente Você consegue ter outra forma Mas é só apertando o botão de trocar E eu aperto o dois de novo Ahn Não É aqui ó, tá vendo? Botão de trocar Ah, então não tem outra forma, cara Só tem essa forma aqui mesmo Nossa, mas o Suzano gasta muito chakra, cara Gasta por isso Que isso, véi Eita, você conseguiu trocar sim Consegui? Conseguiu Deixa eu ver Ó, não consegui não Conseguiu, só que tá com pouco espaço Vem mais pra cá Ah, deixa eu vir Pra cá? É Só que agora eu vou ter que subir pro chakra de novo, cara O banco tá subindo muito rápido Ó, beleza Apertei aqui Agora eu acho que eu tenho que fazer isso e isso Não É, véi Você tá ficando maior Eu tô vendo Só que, tipo, você por algum motivo Tá vendo quando você troca, você desativa? Não é pra desativar Se você não tem, não troca Ó, eu tô apertando aqui, ó Pra trocar E não vai É, não vai, cara Acho que eu vou ter que derrotar o Minato assim, mano Só que ele não tá tomando dano meu, ó Olha isso Acho que... Será que é esse o Suzano? É esse o Suzano É o Suzano? É esse o Suzano Nossa É, Tedeva Como eu vou derrotar esse Minato agora? Eu acho que eu só não vou Você vai Eu vou ficar te curando, mano Bom, no quesito dano, ele não mina dano Mas eu também não dou dano nele, né? Dá Tá dando dano aqui, eu tô vendo Ah, vou te ajudar, já sei Você pode... Se você deixar a animada... Eita, tô tomando muito dano sim Ai, vou ter que me curar Nossa, que isso Eu acho que o Tereba foi me ajudar Mas me derrotou, né? Mas eu vou chegar lá de novo Voltei, Tereba Cadê o Minato? Nossa, ele tá todo curado Tá, velho Eu não bati nele Eu tentei usar a bateraça nele Não funciona nele Não funciona nele? Não Nossa, então calma aí Nossa, olha o dano que o Suzano dá Tô vendo, velho Muito dano Ih, então eu vou ter que ter ele pra cá Aí o meu Suzano não pega Não, não, tá de boa Eu acho que aqui eu já consigo derrotar ele Deixa eu ver Não consigo não, cara Eu não consigo Tá ali pra cá, tá ali pra cá Eu não consigo Deixa eu curar, deixa eu curar Ele tá muito atrás de mim Calma Eu tô com náusas, cara Me cura, me cura Vou Pera Nossa, ele... Não, não bate nele Pera Ele acerta com o Nai ainda Que miserável Não, ele é um miserável Ele tá atacando com o Nai Ele é, ele é Calma aí Eu acho que eu vou tentar me curar também Não consigo me curar Consegue, é só você olhar pra baixo Tá, tô tentando curar Só que por algum motivo Eu tô olhando pra você, cara É porque contra... Você dá um tapa agora Tá, tô chegando Ele tá subindo a vida dele Tá com 30, 40 Bate, bate, bate Toma Ah, nossa senhora Tá subindo Ah, mas aqui eu consigo derrotar, eu acho Ou não Você acha que eu consigo? Calma, tem mais um tapa pra te ajudar Nossa Mais um Vamos Ele tá desvinhando também Calma Tereba, eu não sei se eu vou conseguir Eu acho que eu não tenho Mais um Eu não tenho essa habilidade Eu não tenho essa habilidade Caraca Eu tô derrotando Boa, nossa, eu consegui derrotar um Hokage, Tereba Graças a sua ajuda, mano Caraca Mano, você é o melhor do mundo, velho Eu sou, né Eu tenho medo de você me trair? Tenho Mas você é o melhor de todos, cara Eu sei, mano Eu já peguei umas coisas dele Eu peguei esse negócio do Hokage Inclusive eu já peguei dois Nossa, eu tô com muito jutsu O que eu... Eu peguei um genjutsu, Tereba Talvez seja útil, né É útil? Use mim Caraca, calma aí Deixa eu ver aqui Eu tenho que lembrar Calma aí, lembrar não, né Eu tenho que achar ele de novo Ó, shadow clone jutsu Jutsu clones das sombras E genjutsu, beleza? Vou aprender aqui Ó, aprendi o genjutsu E aprendi o jutsu clones das sombras também Vamos lá, Tereba Vou usar o genjutsu em você, cara Diferente do outro mod Esse daqui é bem mais fácil de acertar, ó É, esse é da hora, Tereba Deu certo? Não Ah, não Mas é porque eu acho que eu tenho um sharingan, mano É, eu acho que também é Ó, o clone das sombras Esse aqui é da hora, ó Se liga Vamos lá Cara, por algum motivo não vai Eu acho que eu tenho que segurar por mais tempo Ou... Tomei genjutsu Pegou, pegou, pegou Tomei genjutsu Nossa, que bom fácil pra sair Não tem o Kai aqui, não? Não Nossa, você é muito roubado Quando você pega o eternal Ele não funciona mais Deixa eu ver Tá, tem que ficar segurando, ó Tô segurando, ó E aí, só soltar? Aham Vamos lá Soltei Uou! Eu não consigo me mover Olha isso daqui O quê? Que eu acabei de pegar Tava no chão A roupa do Hokage Que da hora Ah, tá, não Eu matei ele, eu matei ele Ah, tá, vamos ver O clone das sombras eu ainda não sei soltar, cara Ah, é porque eu tô usando errado, cara Calma aí Cara, como você que pôr a bandana, velho? É, tem uma roupinha ali Agora eu também tô de bandana Agora eu sou oficialmente um membro de Konoha Vou tirar aqui o negócio pra não ser... É, isso aí, velho Eu tava usando o Judo Serrano, Tereba Se liga agora Ó, toma Aham E olha ele com o Sharingan bonitinho que nem eu Olha quem chegou O Husky Opa E aí, meu aliado O legal é que nossos clones não são cegos, né? É, e eu sou, mano Por algum motivo Eu não sou mais, na real, sabia? Não? Não, por algum motivo É só bandana tampa seu olho Eu não consigo ver Calma aí É, eu não sou mais por algum motivo, cara Bom, ô Tereba Eu vou atrás do meu Eternal Sharingan Porque eu sei que lá nos Uchihas Provavelmente tem um Itachi Se eu derrotar um Itachi, eu consigo, né? É, você precisa de uma Gekio dele Dropado Ou do meu também, né? Mas, bom A gente é amigo, a gente não vai fazer isso comigo Não, não, não vou fazer isso com você Então é isso, Tereba Tô indo lá nos Uchihas, demorou? Eu posso fazer uma pergunta pra vocês, hein? Pode Vocês viram em algum lugar com o Hyuga Que eu preciso fazer Preciso botar o Byakugan? Cara, eu acho que o Neji Ele dropa o Byakugan Só que eu acho que tá Não sei onde ele tá exatamente Tá, vou procurar aí, valeu Procura o Antônio também Que talvez você pode conseguir um Tensei Gun, cara Seja útil isso Aham Bom, dá uma olhada, hein Eu vou lá nos Uchihas, demorou? Até porque eu já tô liberando mais Jutsus Meu Deus E Ninja Comum Eu derroto em um tapa, cara Só que o problema é que eu tenho que derrotar 100 desses Ninja Comum Pra tá pegando muito XP Jutsu Mas calma aí Ó, vamos ver o quanto já contou aqui Ele contou 7 Eu tenho que derrotar 10, cara E será que eu consigo derrotar o Hiruzen? Olha, tem 100 Eu acho que eu não consigo Galera, eu não consigo Eu vou até fugir dele Eu não consigo ainda Porque eu tenho que conseguir derrotar o Itachi Nossa, mas eu não consigo derrotar o Hiruzen Será que eu consigo derrotar o Itachi, cara? Talvez antes de derrotar o Itachi Acho que eu vou derrotar tipo 10 desses Ninja's aqui, ó Falta 3 Aqui tem o Obito Que eu sei que ele também dropa o Sharingan dele Mas ele tem 600 de vida Então eu acho que nem compensa Eu lotar contra o Obito Vamos ver se soltou no Rasen Que eu vou dar muito dano nele, não é? Nossa Senhora Fiz ele voar Que isso? Deixa eu ver a vida Mano, mas não arrancou nada de dano, galera Esse é o problema, velho O problema é que eu ainda não tô muito forte, ó Mas se bem que ele não me dá muito dano, galera Mas eu também E eu dou um dano legal no Obito Então eu acho que eu consigo derrotar o Obito Olha aqui Eu acho que o Obito não tem força pra me derrotar, galera Nossa, o Sharingan é muito bom que faz eu ficar desviando, galera Tá, o Obito já tá com pouca vida Ai, só que agora eu tô com náusea Eu vou ter que pegar o Ninjutsu médico E vamos, me cura Que isso? Eu tô sem chakra, galera, pra me curar Beleza, tô me curando Tá, agora já dá pra eu derrotar esse Obito Só que ele deve... É, ele se curou todo, miserável É, galera Eu tenho que derrotar ele sem deixar ele se curar, mano Mas eu consigo, ó Porque, tipo, ele tira um dano legal Ele tira um dano favorável Mas até dá pra eu derrotar ele Bom, galera Ou vai eu, ou vai o Obito É, o meu Jutsu acabou Então eu tô indo na mão É, e aí, o meu Jutsu acabou Isso que é ruim de ter pouco chakra, galera O Tira gasta muito chakra, cara Mas eu acho que se eu derrotar esse Obito Eu consigo tá derrotando o Itachi, mano Só que se eu não derrotar o Obito Eu não vou conseguir derrotar o Itachi Porque se eu não tenho força pra derrotar o Obito Eu não vou ter força pra derrotar o Itachi Mas antes eu vou aproveitar e vou derrotar esses bichos aqui Falta só mais um Bom, meu parceiro Obito Voltei pro segundo round, cara Agora, com certeza, você não me derrota, velho Eu tô com a vida cheia Olha isso, galera Já tá com metade da vida E ele não tirou nenhuma hotbar minha de vida Beleza O único problema é que o Tira gasta muito chakra Mas dá pra eu derrotar ele Vamos lá, galera Eu acho que ele tá só mais dois tapas Só um Ai Boa, derrotei o Obito Tá, e até upei um pouquinho mais E aqui na frente é coisas do Tira Então já já eu encontro o Itachi, galera Ó, e agora eu consegui derrotar os 10 ninjas Então eu posso vir aqui e peguei o ninja XP Rapaziada, o Itachi já tá loucamente aqui me acertando, cara Que isso? Uh, ele desviou da materaça Nossa, eu não tô conseguindo acertar ele Eu vou ter que sair de longe Eu vou ter que sair de perto dele Eu vou ter que sair de perto dele, galera Meu Deus do céu Esse bicho é muito forte Ó lá, galera O Itachi tá ali Cara, o meu materaça não tá pegando nele Olha aí Pegou, pegou Pegou o materaça Nossa, tá tomando muito dano pra materaça Agora eu tenho que só ficar correndo um pouco E ele tá usando o Genjutsu em mim Nossa, olha esse Genjutsu Que isso? Ele me prendeu firme Tá, a galera Consegui fugir do Itachi Mas eu tenho que achar ele Ele tava por aqui Galera, eu vou ter que ativar meu Suzano Tá, ativei o Suzano Vamos Ai Nossa, mas ele é muito forte Nossa, mas com o Suzano eu tampo Com o Suzano eu tampo Ó, derrotei Derrotei o Itachi Nossa, rapaziada Esse Suzano me salvou De uma forma que Meu Deus Essa foi a batalha mais difícil Que eu já tive, véi Tá, mas agora desse jeito Eu posso tá fazendo meu Eternal E olha o tanto de... Meu Deus do céu, cara Coloquei muita materaça por aqui Eu tenho que pegar o Sharingan do Kamui, cara Mas eu derrotei o Obito já uma vez E ele não dropou o Sharingan dele Eu acho que eu vou ter que derrotar o Obito mais um então, cara Porque pegando do Kamui Eu vou tá conseguindo fazer tudo E olha aqui Tem uns bichos aqui Será que esse bicho é forte? Não, ele é missão Ah, ele é Trade Esse aqui também é Trade, galera Tá, vou voltar pra enfrentar o Obito Galera, finalmente consegui Eu tive que dar uma estudada no mod E realmente é o Itachi que dropa Só que demorou muito tempo Eu tive que derrotar uns 10 Itachi Minha vida tá acabada Meus pãos tá pouco Tá tudo pouco Mas agora eu tenho que vir aqui no Medical Scroll E colocar os dois olhos Que no caso é o meu e o do Itachi Assim Galera, foi? Por algum motivo eu só tô meio cego assim por um tempo Oxi E o meu Suzano ficou verde Nossa, tá a mesma cor do Tereba Talvez daqui seja um problema Eu vou ficar cego por 40 segundos Mas eu consegui o olho mais forte de todos Eu acho que eu já tô pronto pra ir atrás da Biju Eu vou ficar cego por 40 segundos Eu vou ficar cego por 40 segundos